Olá, boa noite. Eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o governo agora. O Ministério da Justiça e Segurança Pública firmou hoje acordos com a iniciativa privada para reforçar o combate ao crime no país. Num evento em São Paulo, o ministro Sérgio Mouro destacou a importância das parcerias público-privadas para o desenvolvimento do Brasil. A ideia do Ministério da Justiça e Segurança Pública é aprofundar parcerias público-privadas, seja num sentido estrito, seja num sentido lato. Nós temos uma percepção de que precisamos incorporar no poder público o dinamismo que existe no setor privado e, por vezes, também, o setor privado, algumas iniciativas, se nós podemos, de alguma maneira, o poder público influenciar, orientar ou contribuir, ambos os lados podem ganhar muito, tanto o setor público como o setor privado. O ministro Sérgio Mouro também destacou a queda da criminalidade no primeiro semestre de 2019. O número de homicídios no país, por exemplo, caiu 22,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Também houve queda de 12% no número de estupros. Segundo Mouro, a redução é resultado de um trabalho conjunto entre governos federal e estaduais. Para mim, isso é resultado de uma ação mais enérgica dos estados no enfrentamento da criminalidade, mas, igualmente, também da parte do governo federal. A ilustrar o fato de que esses indicadores, com algumas variações, mas essa queda tem acontecido praticamente em todo o país, o que é um sinal de que existe uma causa que não seja unicamente local ou estadual. A cerimônia de canonização da Irmã Dulce reuniu, no domingo, milhares de fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano. O vice-presidente Hamilton Mourão representou o governo brasileiro. E as homenagens à Santa Dulce dos Pobres continuaram nesta segunda com uma missa celebrada em português pelo arcebispo de Salvador. Na Praça de São Pedro, no Vaticano, milhares de fiéis aguardavam o anúncio da canonização da Irmã Dulce. Na multidão, muitos brasileiros. Sou de Salvador, Bahia, a terra de Irmã Dulce, agora Santa Dulce. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, mas resido em Salvador. Curitiba, Paraná. Salvador, Bahia. O vice-presidente Hamilton Mourão e a delegação brasileira acompanhavam de perto a celebração do Papa Francisco. A igreja católica tem cinco novos santos. Entre eles, Irmã Dulce Lopes Pontes. Nascida em Salvador, na Bahia, Irmã Dulce dedicou a vida à religião e aos mais necessitados. Faleceu em 1992 e suas obras sociais permanecem ajudando os mais pobres. Foram dois milagres reconhecidos pelo Vaticano, em 2010 e neste ano. Com a santificação, a freira agora é a Santa Dulce dos pobres. A Irmã Dulce nos deixou aqueles valores do desprendimento, da fé, do amor ao próximo, que são sentimentos não só do povo católico, mas de todas aquelas pessoas de bem. Nesta segunda-feira, mais uma homenagem. A primeira missa celebrada à Santa Dulce. A cerimônia aconteceu na Basílica Santa Andrea della Valle. Viemos a Roma numa peregrinação para participar deste momento tão profundo que fica na história. E o governo agora termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.